Fala moçada, tudo certo? E vocês estão de novo aqui com o Professor Z Pra mais um vídeozinho, maravilhoso, gostosinho Aqui nesse canal feito com o maior amor e carinho pra vocês Gente, mais uma vez estou aqui Você viu de camisa florida, é bonita, é frosquinha Você já sabe o que é o que? Aquele vídeozão, aquele vídeozão maroto, gostoso O que é? O que podemos aprender com E hoje pessoas, hoje eu peguei um camarada que eu já fiz até paródia da música dele É, hoje é o que podemos aprender com o Vitor Klee Bora lá? Muito bem, quem é o tal do Vitor Klee? Então se você não conhece o Vitor Klee, Vitor Barbiero Klee Ele é de Porto Alegre, aniversário de 18 de agosto É, grande Vitor Klee É cantor, musicista, compositor Aí o cara é bom demais dessa nova safra aí Dessa galera que faz aí música boa dentro do Brasil E ele é um cara que já está muito tampa na estrada, tá? Primeiro álbum que ele lançou lá em 2009, né? Lançou o primeiro álbum, depois veio pra 2012 com mais um álbum 2015, mais um álbum E aí ele veio mais bombando mesmo em 2016 Vitor Klee lançou o primeiro EP dele E aí ganhou notoriedade com a grande música que você conhece O Sol Ah, pessoas, e eu já peguei essa música do O Sol E fiz uma paródia, que é o quê? O Sol, vê se não esquece E pega minha dica Do uso dos puques aqui Então o Vitor Klee bombou no Brasil, no planeta Terra, mundo E aí arrebentou Ganhou muitos, muitos discos de platina, diamante Com essa canção O Sol Até em Portugal ganhou prêmios também E esse é o Vitor Klee Que depois veio com outras e outras canções Outros grandes sucessos aí E tá até agora produzindo muita música boa E trazendo essa cara a mais de MPB Pra nossa sociedade E eu sou fã de MPB, Música Popular Brasileira Porque traz música com qualidade, com canção, com melodia Com muitas coisas legais aí Dentro dessa realidade E aí eu gosto de música brasileira Porque eu gosto de ler E entender o que tá sendo escrito E mais perceber as relações de figuras de linguagem Tudo o que é mais As pessoas colocam nas suas composições E o Vitor Klee faz muito bem isso E obviamente nós vamos fazer o quê? Aprender um pouquinho com as canções do Vitor Klee E a primeira não poderia ser outra, né? Não poderia ser outra Que é qual? O Sol E aí olha só A versão original é essa aqui Vou mostrar pra vocês como que é a letra da versão original A versão original é essa aqui O Sol vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O Sol vê se enriquece A minha melanina Só você me faz feliz Essa é a versão original, né? Que depois eu fiz a minha parodiazinha E você pode conferir a paródia aqui no canal Vou deixar no card pra vocês aqui a paródia também Tá bom? Olha só Aqui o Vitor Klee já faz uma coisa muito bacana Ele tá conversando com o Sol O Sol vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Então ele tá conversando com o Sol Ele tá querendo De certa forma Tá trazendo o Sol Pra ser uma pessoa quase Um amigão dele Brother Camarada Quase que ele abraça o Sol Queima o braço Não Um amigão Camarada Abraça o Sol E tal E aí brother Chega aqui me iluminando Então ele conversa com o Sol Ele personifica o Sol Ele traz uma característica humana ao Sol Não me esquece o Sol Ele tá conversando O Sol vai esquecer alguém? O Sol não tem esse sentimento Essa sensação Essa atitude de esquecer Talvez aqui em Curitiba O Sol esqueça De vez em quando ele vir pra cá A gente passa 60% do ano sem ver o Sol Os outros 40% a gente acaba vendo ele Mas Então assim O Sol não esquece Então isso aqui já é uma personificação O Sol vê-se Enriquece Minha melanina Então tá pedindo pro Sol enriquecer ele também Então veja Tudo que ele pede pro Sol São características que são Atribuídas a seres humanos E ele faz pro Sol Então aqui eu tenho uma personificação Ou ainda Prosopopeia Toda essa canção Tem muita personificação E muita prosopopeia Que a gente vai ter durante toda a canção Certo? Então basicamente O Sol é construída Em cima de personificação Prosopopeia Maravilha? Show de bola? Professor eu não sei o que é melanina Melanina é um dos componentes Que nós temos aí Que dá a coloração da pele Então quando você vai lá Toma um Sol E fica vermelho Ou fica bronzeado É a melanina Que faz esse processo Certo? Quer saber mais de melanina Vai ter que procurar Procurar biologia Porque é só isso que eu sei mesmo Certo pessoas? Muito bem Tranquilo? Fácil? De boa? Susque nem mousse? Leve com uma neve? De boa na lagoa? Mans, feto ganso Suave nessa nave Beleza na represa? Então muito bem Mas é óbvio né Que quando você Entende uma canção O que você faz já de cara Você já se inscreve aqui no canal Porque é de graça Não custa nada E vai nos ajudar A chegar aos 5 mil inscritos É Já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like Aqui também Compartilha com todo mundo E já começa a pensar Em quem é que você quer Que eu escolha Pra fazer uma análise aqui também Pode colocar também Nos comentários aqui Beleza? Mas tem mais canção Do Pedro Ha ha Tem mais canção Do Vitor Clay Claro que tem Olha só Tem mais essa aqui Essa aqui é muito legal Que chama-se Pupila Pupila Canção chama-se Pupila E aí você pode pensar Ah meu pupilo Você é meu pupilo Não é essa pupila Que ele tá falando Não Olha que legal Ele fala assim ó Como é que eu vou dizer Pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Olha que ela faz minha pupila dilatar Aqui ó Como é que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Bom Primeira coisa Pupila O que é pupila? Essa parte de dentro do zóio Aqui ó A pupila Essa é a pupila Certo? Tem a íris Que é a parte colorida E dentro tem um pontinho pretinho ali Que é a pupila A pupila é onde entra a luz Certo? E aí depois passa lá pelo nervo óptico Aquela coisa toda Leva imagem pro cérebro Pessoal gostei Quero mais Vai ver o professor de biologia Ou de física Falando sobre como funciona aí A pupila E a pupila ela pode dilatar E ela pode diminuir Quando tem muita luz Ela fica pequenininha Pra entrar pouca luz Quando tem pouca luz Tá no escuro Você A pupila dilata Pra você enxergar melhor Então aí é isso que acontece E também algumas sensações da vida Faz com que a sua pupila dilate Por exemplo Quando você fica muito feliz Muito animado Quando você tem uma carga de adrenalina Né? Então tudo isso faz parte aí Né? De emoções E olha só Ela tá trabalhando com emoções Como eu quero dizer Como é que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Que eu gosto do seu cheiro Quase que você sente o cheiro da pessoa Ó O que que é isso aqui? Ó Cheiro é uma das Das partes Não é das partes É como a gente fala isso aqui É uma das 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 coisas que o corpo Faz Né? Tipo Tem o paladar Tem o cheiro Né? Então isso aqui É uma das 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 características Do ser humano Não do ser humano não Uma das características Do corpo humano Que é Sentir cheiro E aí quando eu falo Como é que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Quer dizer Um cheiro bom Quase que você sente o cheiro da pessoa Né? Aí Da cor do seu cabelo Ó Da cor Visão Que ela faz minha pupila dilatar Visão de novo Quando a gente tem Uma poesia Uma canção Uma letra de música Ou até um texto Que fala sobre essas relações Do ser humano Paladar Cheiro Né? Olfato Audição Visão Isso chama-se de Sinestesia Então essa canção aqui Do Victor Clay Em parceria com a Ana Vitória É muito sinestésica O que é sinestésica? Tá cheio de sinestesias Então ela tenta Passar sensações pra você É a sensação do cheiro Da visão Da adrenalina de A pupila dilatar Né? Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Ou seja Aquilo que ela ouviu Foi bom A rima fez efeito E agora eu penso nele O dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Então olha Toda sinestésica Eles passam por todas As coisas Todas as sensações Que a gente tem No organismo Então essa canção Pupila Ela é construída Em cima da sinestesia Que é uma figura De linguagem também Quando você tenta Transmitir através Do paladar Do olfato Da audição Da visão Ou até mesmo do tato Isso tudo é Próprio da sinestesia Trabalhou com sinestesia No texto Trabalhou com essas sensações No texto Você tem a sinestesia E essa música Do Vitor Cleio Quando a vitória Trabalha sinestesia É muito legal né Sinestesia Eu não falei aqui no canal Mas eu falei Sabe aonde? Lá no meu curso Lá no Clube do Noslem Então se você quiser conhecer mais Sobre sinestesia Clube do Noslem.com.br Link tá lá na descrição Aproveita também Certo? Muito bem E aí pessoas Gostaram? Curtiram? Acharam massa? Sensacional? Eu gostei demais O Vitor Cleio é muito bom Então se você curtiu Já começa a fazer o que? Deixa esse likezão Se inscreve no canal E coloca aqui embaixo pra mim Qual outras coisas Você quer que eu traga Pra fazer essa análise aqui No que podemos aprender com É E hoje foi com o Vitor Cleio O que podemos aprender com o Vitor Cleio? E muitas coisas Em relação às figuras de linguagem Ai que legal Eu gostei disso Bem que na sala de aula Podia ter isso Professores Olha só Usem as músicas aí Pra ensinar figuras de linguagem E tantas outras coisas De negro português Em sala de aula Certo? Inclusive até o professor de Física e Biologia Poderia usar uma música dessa Pra falar De tudo isso que eu falei aqui Sem muita profundidade E que o professor de Física e Biologia Pode aprofundar também É pessoas Dando dicas Estou jogando ideias Para os professores também Colherem E poder contribuir aí Para a sala de educação do Brasil Certo? Maravilha pessoas Tamo junto Beijo no coração Até a próxima Valeu Fui